Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TVE desta segunda-feira, 27 de novembro. Defesa Civil Estadual registra aumento no número de cidades que reportaram prejuízos por conta das chuvas da última semana. Moradores desalojados na região metropolitana voltam para casa e prefeituras coletam entulho espalhado pelas ruas. Na Semana da Consciência Negra, exposição destaca produção artística afro-centrada. E tem ainda os destaques da Agenda Cultural para esta semana. E abrimos esta edição trazendo uma atualização sobre as consequências da chuva que atingiu o Rio Grande do Sul neste mês de novembro. De acordo com a Defesa Civil, mais de 673 mil gaúchos foram afetados direta ou indiretamente pelas inundações. 2.685 pessoas permanecem em abrigos públicos. Hoje foi mais um dia de limpeza para quem teve a casa alagada. No município de Eldorado do Sul, o esforço é intenso para reorganizar a vida após mais um enchente. Os moradores da cidade e da região metropolitana da capital precisam de ajuda. As ruas continuam tomadas, mas agora não pela enchente. Na frente das casas são montanhas de pedaços da vida das pessoas que viraram entulho. A dona Maria Aparecida vê da janela os colchões, o sofá, tudo sendo colocado fora. Tudo eu estou muito fragilizada, né? Ver as coisas tudo indo fora, né? É brabo, né? A gente tinha 54 anos construindo para minutos, a água entra e leva tudo, porque não dá para levantar na hora. Que alcançou, tudo fica no lixo. As retroescavadeiras enchem caçambas. E não param desde sábado. Já foram mais de 70 toneladas recolhidas e ainda vai longe. Foi um trabalho de mais ou menos nove horas, né? E nós conseguimos limpar só para ter uma dimensão, quatro ruas. Quatro ruas que ficaram limpas com dois dias de trabalho, assim, bem intenso, né? Mais ou menos 15 homens trabalhando. Hoje, nós estamos com 25 pessoas trabalhando. Então, a gente deu um reforço nas equipes. Recebemos doação de Nova Santa Rita, né? Num pessoal voluntário, né? Eu também aqui estou como voluntário. Mas, no final do dia, quando a gente para para refletir o que aconteceu, né? A gente... Algumas pessoas nos convidam para entrar nas casas, para tirar móveis, mobília. Tem pessoas que não têm condições de comprar. Tem pessoas que vão levar muito tempo para repor aquilo que perdeu. Tem gente que perdeu tudo, absolutamente tudo. Saiu só com a roupa do corpo. Então, é realmente muito triste. A dona Josefina fez questão que a gente entrasse na casa dela. Passou o final de semana tirando barro, limpando, lavando e tentando salvar os pertences. E está tudo assim em caixas porque todos os armários ficaram danificados. E não tem onde guardar. É terrível. Porque dormir de noite, você não consegue porque você fica botando tudo aquilo na cabeça. Foi entrando a água que vertia, assim, quando a gente vinha embocar o portadento. Parecia um sábio. E que água fedorenta, porque estou tentando limpar lá dentro, tirar o cheiro. Ah! A roupa, você não consegue. Alguma roupa, estou salvando, porque estava em cima lá. Mas as outras que estavam mais embaixo, não deu para... Muito fedida, sabe? As águas do Jacuí e do Guaíba subiram muito. Quase 70% da cidade de Eldorado do Sul ficou alagada. Foram atingidos mais de 5 mil moradores de oito bairros. Hoje, são 30 famílias desabrigadas nessa área ao fundo da Vila da Paz. O Alex perdeu as contas de quantos dias a família ficou dentro d'água nesse ano. Eles ainda avaliam a estrutura da casa, porque a água, que subiu quase dois metros, foi ainda mais devastadora dessa vez. Correnteza muito forte, é, Gê. Eu nunca vi uma correnteza tão forte assim que nem ela veio. E a gente até seme o salvo por o dono da fazenda aqui, que botou essas placas de muro. Porque se ele não colocasse as placas de muro, já eram as casas daqui, já tinha tudo para o chão. Porque ela veio com muita pressão a água, sabe? Aquelas lá de trás, teve casa que foi levada inteira. Mas Deus o livre, não parou quase nenhuma em pé. A prefeitura está fazendo o levantamento de quantas pessoas ficaram sem teto. O número estimado já é de 100 casas totalmente levadas pela água. Entre os serviços públicos afetados, a principal estrutura ainda fechada é o pronto-atendimento 24 horas. Deixa eu mostrar aqui a marca na parede. A enchente lavou a unidade. Essas macas do pronto-atendimento ficaram totalmente dentro d'água. O levantamento é de que cerca de 80% dos equipamentos eletrônicos foram danificados. Trabalho para tentar salvar computadores. As geladeiras onde eram armazenadas as vacinas e foram perdidas. O aparelho de raio-x, que tinha sido adquirido há mais ou menos três meses, ainda terá que ser avaliado. O atendimento 24 horas foi transferido para a biblioteca pública da cidade, enquanto se busca apoio para repor os prejuízos. Nós tivemos um prejuízo só na saúde, de mais de um milhão de reais, com equipamentos, com medicamentos de farmácia. Então, essa enchente trouxe um grande prejuízo para a nossa cidade. E estamos buscando recursos do governo federal, que tem políticas novas para isso, por conta das calamidades que o país está enfrentando. O Rio Grande do Sul está enfrentando e o Eldorado está passando por isso. Então, nós recebemos essas visitas. Teremos hoje à tarde mais reuniões, tanto com o governo do estado como com o governo federal, para buscar recursos, para ajudar essa família a se reestabelecer. A população agora precisa de colchões, de imóveis, eletrodomésticos e qualquer tipo de doação, que pode ser encaminhada à defesa civil do município. E o dia também foi de limpeza em Sapucaia do Sul, município que sofreu com a cheia do Rio dos Sinos. Mais de 300 pessoas precisaram sair de casa e retornaram no final de semana. No bairro Fortuna, um dos mais atingidos, os moradores estão limpando as casas e retirando o que não dá para recuperar. Pela rua, colchões, sofás, armários. Dona Fátima observou o recolhimento do que restou dos móveis comprados com esforço. Ela e a filha estão há dias organizando o que sobrou. Perder tantas coisas muda os planos, ainda mais nesta época do ano. Muitos anos de serviço e tudo, né, para ter essa que a gente tinha, que perdeu tudo, agora não tem mais nada. É, nós temos desde sexta já, trabalhando dentro da água. Até hoje ainda não vou ter minhórdia, a minha guria está tentando, ver se consegue salvar o roupeiro dela, porque também está em pé, mas está difícil. Agora a gente tinha planejado, eu queria ir lá ver meu filho, já não vai dar, porque tem que juntar o dinheirinho em si, entrar para comprar alguma coisa para casa. Tudo, né, porque a minha filha não tem pia, está com uma pia improvisada, está tudo difícil, daí terminou tudo. A Dilson e a família saíram de casa por uma semana. Eles salvaram alguns eletrodomésticos e há dois dias começaram a limpeza. Eu não imaginava que chegaria na velocidade como chegou também, né, porque até às 11 horas da noite mais ou menos eu estava com água no degrau de casa. Três horas da manhã eu já estava com água dentro de casa, né, então foi muito, muito rápido mesmo. Agora hoje, a partir de hoje a gente já vai para dentro de casa, né, mas ainda está um pouco tumultuado as coisas, né, mas a gente está, assim que a gente está tentando reconstruir aos pouquinhos, né. Na área onde está a casa da família do Jairo, o alagamento foi ainda maior. Eles decidiram não sair, mesmo com a água batendo na cintura. Não foi possível salvar quase nada. Os móveis, tudo de madeira, é tudo podre. E os elétricos nós deixamos secar para poder usar de novo. Estamos na limpeza de tirar o que presta e o que não presta para fora. Uma equipe da Secretaria de Obras está recolhendo o entulho das ruas. A retroescavadeira ergue os itens mais pesados. Em uma manhã de trabalho, saíram 17 caminhões cheios. De acordo com a Prefeitura, as 360 pessoas desalojadas e desabrigadas foram acolhidas no ginásio da Escola Municipal Otaviano Silveira, mas já retornaram para casa. Fomos o quarto município mais atingido no ciclone extra-tropical. Hoje não foi diferente, tivemos muitos lares invadidos pela água, as famílias saindo na madrugada com água pela cintura. A água chegou em muitas casas até o forro, né. As pessoas perderam tudo, né. A nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, juntamente com a Desenvolvimento Civil, está visitando com os nossos técnicos todas as casas alagadas para prestar assistência. A rotina vai começar a voltar ao normal. Já existe preocupação com o mês de dezembro, que também está prevendo chuvas, né. Então a gente já está todo mobilizado, que nem estávamos antes, para não nos pegar de surpresa. Isso aí. E aumentou também o número de municípios gaúchos que reportaram danos e ocorrências por conta das chuvas da última semana. Agora são 221, segundo o último boletim da Defesa Civil. Mais cedo, o chefe da Casa Militar do Estado e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Coronel Luciano Boeira, fez um balanço sobre os transtornos causados pelo excesso de chuva e detalhou as políticas que o governo está tomando para ajudar a população. No último dia 18, o Vale do Taquari enfrentou mais uma grande enchente com cotas muito próximas ao que nós observamos no mês de setembro. Contudo, em razão dos alertas precoces da Defesa Civil do Estado e da velocidade dos municípios na retirada das pessoas das áreas de risco, nós não tivemos nenhuma vítima naquela região. Hoje, o rio Taquari está estabilizado em níveis normais, persistindo cota de atenção apenas no município de Taquari. Outras bacias também foram impactadas em razão destes eventos. Trazendo um destaque aqui para a bacia do rio Caí, nos municípios de São Sebastião do Caí, Monte Negro, Nova Santa Rita, e aqui na região metropolitana também, impactos nos municípios de São Jerônimo, Eldorado do Sul, além do Delta do Jacuí. Toda chuva, o acumulado de chuva, que pega a região norte do nosso estado e o meio oeste de Santa Catarina, acaba convergindo para a bacia do Uruguai, provocando uma onda de cheia no Alto Uruguai, Médio Uruguai e Baixo Uruguai. Os municípios de São Borja, Itaqui e Uruguaiana seguem cotas de inundações há pelo menos 60 dias. Diante desta série de eventos, o governo do estado segue cuidando das pessoas e cuidando dos municípios. Cuidando das pessoas, seja através da ajuda humanitária, que é levada às pessoas em situação de vulnerabilidade social, ou através das políticas públicas já anunciadas, como, por exemplo, o programa Volta por Cima. No último dia 1º de novembro, nós editamos a nova versão do decreto do Fundo Estadual de Defesa Civil. Este novo decreto vai viabilizar, na modalidade fundo a fundo, o acesso ao recurso de R$ 400 mil aos municípios em situação de emergência e de R$ 600 mil aos municípios em estado de calamidade pública. A primeira fase contempla os municípios que foram atingidos por desastres naturais no período de 2 de setembro a 1 de novembro deste ano. Na última sexta-feira, o governador do estado estendeu este benefício aos municípios que foram impactados do dia 2 de novembro até o dia 31 de dezembro deste ano. Subiu para 53 o número de mortes provocadas pelos temporais de setembro no Vale do Taquari. Foi confirmada hoje a identificação de mais uma vítima, um bombeiro civil da cidade de Muçum. Ele perdeu a vida justamente enquanto trabalhava no resgate aos moradores atingidos pela enxurrada na cidade. O corpo foi localizado no dia 26 de outubro. Outras cinco pessoas ainda estão desaparecidas. E as chuvas voltam a ganhar força a partir de amanhã em boa parte do estado. Vamos conferir no mapa da previsão do tempo. A instabilidade deve se concentrar sobre a metade norte do estado nesta terça-feira. Por conta do deslocamento de uma frente fria no oceano, pancadas de chuva fortes podem ocorrer a qualquer momento na região metropolitana da capital, no centro, no noroeste e no nordeste do estado. Há risco de temporais na divisa com Santa Catarina. Nas demais áreas, um dia nublado com alguma chance de chuva isolada. As temperaturas seguem mais altas na metade sul e na fronteira oeste, mas diminuem nas regiões onde o tempo permanece instável. Em Porto Alegre, a terça-feira inicia chuvosa com variação térmica de 21 a 25 graus. Mínima de 19 e máxima de 23 em Passo Fundo. E em Bagé, os termômetros variam bastante, vão dos 19 para os 29 graus. Depois do intervalo, você confere a agenda cultural para este início de semana. E no alto do Morro Santa Tereza, um fim de tarde com tempo firme, termômetros na casa dos 26 graus. E no alto do Morro Santa Tereza, um fim de tarde com tempo firme, termômetros na casa dos 26 graus. Redação TVE e agora o assunto é futebol. As gurias coloradas seguram empate por 1 a 1 com as gremistas e ficam com o título do gauchão feminino 2023. Festa vermelha e branca em plena arena tricolor. Uma das principais estrelas coloradas neste ano, Priscila, foi decisiva nos dois jogos da final. A jovem atacante já tinha marcado no duelo de ida, na vitória por 2 a 0 no Beira Rio. E ontem foi dela o gol do Inter na cobrança de um pênalti, nos acréscimos do primeiro tempo. As gurias gremistas chegaram a um empate aos 12 minutos do segundo tempo, num lance de categoria da zagueira Patti Maldaner. A partir daí, as tricolores pressionaram, rondaram a área das visitantes, mas sem conseguir criar grandes oportunidades de gol. No final, a taça ficou mesmo com as alvirubras, que assim recuperam a hegemonia entre elas aqui no estado. Desde a reativação do futebol feminino nos dois clubes em 2017, é o quinto título estadual do Internacional. Nesse período, o Grêmio conquistou duas taças. Se para as meninas tricolores a temporada chegou ontem ao fim, para as coloradas ainda resta uma competição antes do final do ano. No início de dezembro, elas vão disputar a Brasil Ladies Cup competição com oito clubes, que será disputada na cidade de São Paulo. E agora a cultura, neste fim de semana, um passeio guiado, reuniu centenas de ciclistas em pontos culturais de Porto Alegre. A cada parada, um concerto gratuito era apresentado ao público. Projeto inédito na capital, a ciclovia musical teve início às nove da manhã de domingo, na Concha Acústica do Teatro São Pedro, onde o Grupo Vocal 5 saudou o público presente. Na sequência, 400 participantes partiram em pedalada para o primeiro pit stop de um percurso total de 14 quilômetros, a Casa da OSPA junto ao Centro Administrativo, sendo recepcionados pelo conjunto de cordas, quarteto e birapitanga. Guiados pelo maestro Evandro Matê, os ciclistas do roteiro mais longo pedalaram dali até o Museu Iberê Camargo, onde chegaram por volta das dez e meia da manhã ao som do Quinteto de Sopros Quintessense. A parada seguinte foi a usina do Gasômetro. Junto à Orla do Guaíba, o reencontro com a turma do Roteiro 2, conduzido pela maestrina Cíntia de Los Santos, foi brindado pela Orquestra de Trompas do Confra Sul Horns. O passeio de bicicletas chegou ao final ao meio-dia na Casa de Cultura Mário Quintana, embalado pelo chorinho do cesteto gaúcho. A Ciclovia Musical é um projeto nacional que existe há dez anos, com passagens por Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. E está em cartaz na capital a exposição A Pureza da Flor, que reúne o trabalho de diversos artistas brasileiros. O objetivo da mostra é valorizar a vivência do povo negro e também homenagear o sambista Arlindo Cruz. A Pureza da Flor é a segunda exposição realizada na Galeria Custódio, inaugurada em setembro deste ano. A mostra reúne obras de 13 artistas da Bahia, do Rio de Janeiro, São Paulo e do Rio Grande do Sul. Esta obra aqui é do artista paulista Luiz Pasqualini, ela representa exatamente a atmosfera dessa exposição, que é mostrar vivências pretas, coisas simples do dia a dia do brasileiro e também ocupar espaços no sistema de arte gaúcho. Anderson, o nome dessa exposição é um samba de Arlindo Cruz. Por que a escolha, a Pureza da Flor? Bom, primeiro, eu acho que eu tenho uma relação afetiva com o Arlindo Cruz, né? Eu cresci ouvindo, o meu pai era muito fã do Arlindo, então isso me remete a uma memória saudosa. E quando eu estava pensando na exposição, na Fazia Curadoria e o que eu queria falar, eu queria trazer essa vivência de subúrbio, né? De comunidade, de favela. Mas genuína, assim, com essa coisa fora do estereótipo, né? Como o rapper paulista Emicida fala, né? Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Falar sobre esse recorte que a gente tem, que apesar da vida sofrida, a gente é feliz, a gente comemora. E eu acho que nada mais simbólico do que o samba, pra gente ter esse recorte da felicidade, né? Do subúrbio, da nossa festa, né? O nome do espaço é uma homenagem ao príncipe negro custódio Joaquim Almeida, que veio do reino da República do Benin, atual Nigéria, para Porto Alegre, no início do século XX. Responsável por consolidar as religiões de matriz africana no Estado, ele fez o assentamento do Bará, do mercado público da capital. Custódio é isso, né? É celebrar uma personalidade negra que, por muitos, não é conhecida. Então, esse é o meu, não digo legado, né? Porque é uma palavra meio pesada, mas assim, essa é a minha proposta de espaço, né? De ser um espaço afrocentrado. Não quer dizer que é uma galeria preta, é uma galeria de arte. A gente aqui é um espaço de arte. Mas, com certeza, o protagonismo preto, ele sempre está em primeiro lugar. O local foi criado para ser um ambiente afrocentrado, mas também dá espaço para a pluralidade de expressões artísticas. Anderson fala dos desafios de ser negro e empreendedor das artes. Sim, a minha verdade é trabalhar com propostas de arte, que eu acredite, e que eu acredito muito, que o Estado, a cidade, não nos propõe. Então, eu quero gerar experiências para as pessoas, para os jovens que nem eu, que fui no passado de não ter uma referência de arte. Para inspirar outras pessoas, para daqui a pouco ter mais pessoas que nem eu, se movimentando na cidade, acreditando no seu potencial. Eu acho que o empreendedorismo, para mim, é isso, né? É o seu fundo da minha narrativa. A Pureza da Flor fica em cartaz na Galeria Custódio até 25 de dezembro, com entrada franca. E chegou a hora de conferir a agenda cultural da semana, com shows em estilos variados. Olha só! A cantora Camila Toledo se apresenta amanhã, às 8 da noite, no Farol Santander. A artista vai estar acompanhada por Luciano Leães, no show As Vozes Supremas do Blues. Ela tem experiência em projetos dedicados à black music, ao soul e ao jazz. Participou de festivais no país e no exterior. As referências são intérpretes que marcaram época, como Billie Holiday e Ella Fitzgerald. Já Camila Balbueno é a atração musical do Sarau Elétrico. O tradicional evento das terças-feiras, no Barocidente, começa às 8h30 da noite. A artista e compositora interpreta canções românticas e reflexivas. Na sexta-feira, também faz show no Teatro de Arena. O grupo americano OFF sobe ao palco no Bar Opinião, quarta-feira, às 9h da noite, com um som hardcore punk consagrado pelos fãs do gênero. São canções curtas e intensas, uma espécie de explosão vital do hardcore clássico. A banda se formou há quase 15 anos na Califórnia. O coral da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre faz o show O Som da Cena, canções do teatro musical. Vai ser na quinta-feira, às 8h da noite, no Salão Nobre da Instituição. O grupo é formado por estudantes, servidores e pessoas de fora da universidade. Na primeira parte do espetáculo, músicas de peças antigas. Na segunda, de espetáculos contemporâneos. A entrada é gratuita. E o conjunto Roda Viva mostra um panorama da obra de Chico Buarque no Ocidente Acústico. As interpretações vão ser apresentadas na quinta, às 9h da noite. Tanto os principais sucessos do artista, quanto canções menos conhecidas dele, estão no repertório. O grupo já tem quase duas décadas de trajetória e prepara arranjos próprios para as criações de Chico. E o Redação TVE vai ficando por aqui. Na sequência, você confere as notícias nacionais do Repórter Brasil. Logo depois, às 8h da noite, a TVE transmite direto de Carlos Barbosa o confronto entre a CBF e Cerca de Casca. Jogo válido pelas semifinais do Campeonato Gaúcho de Futsal. E a gente se despede com o som da Camila Toledo. Ela que, como você viu há pouco, se apresenta junto com o Eduardo Leães no show As Vozes Supremas do Blues. Nesta terça-feira, 8h da noite, no Farol Santander. Muito obrigada pela companhia. Boa noite e até amanhã. I'm in heaven And my heart needs some that I can hardly speak And it seems to find the happiness I seek When we're rock together, dancing cheek to cheek Oh, I love to clap for you Heaven, I'm in heaven And it gathers all around me through the week And it banish like a lucky gambler's drink And we're rock together, dancing cheek to cheek Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak But it doesn't thrill me up as much as dancing cheek to cheek And I love to go out fishing in a river or a creek But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek So come on Dance with me I want my arms around you I want my arms around you And the chum about you Who will carry me through To what? To heaven I'm in heaven And my heart beats some that I can hardly speak And it seems to find the happiness I seek When we're rock together, dancing cheek to cheek Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak But it doesn't thrill me up as much as I can't